Olá gente, boa tarde. Me pediram para fazer um sabão simples. André, eu não tenho condições de estar colocando todo esse material. Eu não tenho lauril, não tenho anil, então eu tentei fazer aqui, tá? Eu vou ralar e depois vou colocar para derreter em um litro de água, tá? Vou lá ralar rapidinho, mostro a vocês e boto no fogo. Gente, já ralei esse sabão, tá? O sabão é esse aqui, ó. Multiativo, então ele tem um alto poder de limpeza, tá? E é glicerinado. Então ralei uma barra, vou colocar aqui, vou levar ao fogo com um litro de água, tá? E volto já já com vocês, certo? Já já volto. Gente, enquanto o sabão está lá derretendo, vou falar os outros ingredientes. Aqui tem 4 litros e meio de água da minha água amarela, tá? Aqui tem 500ml com 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Estou mexendo bem para dissolver, certo? Depois tem um elemento surpresa, que eu vou colocar. Além do nosso sabão, que eu já mostrei, que está lá ralando, que tem um perfume realmente delicioso. Então agora eu vou lá buscar o nosso sabão, que já deve estar derretido. Só um momento. Voltei, gente, ó. Está derretido, tá? Vou dar o chave térmico aqui. Vou colocar a minha panela aqui. Vou pegar a minha outra colherzinha. E foi pedido um compor assim aqui, mas eu, na hora de engarraçar, na verdade foi do outro sabão. Então, é um sabão simples, porque a pessoa não tinha muitas condições, tá? Então ela pediu para eu fazer. André, não tem condições de estar comprando, Laurio, o açúcar está caro. O bicarbonato, então, foi o que eu achei que é mais em conta, entendeu? Então, eu vou colocar, tem quatro litros e meio de água fria, com uma aqui. Eu vou colocar aqui, ó, o bicarbonato. Para ele encorpando. E aí a gente vai, vendo? Mexer bem. Será um sabão simples. Vamos ver se aqui forne mais. Vou mexer mais um pouquinho, o bicarbonato aqui. Sempre fica no fundinho, né? Só vendo, gente, como é que ele tem cortadinho. Vou colocar esse restante aqui. A gente sabe que o bicarbonato, ele engrossa, tá? Mas aqui ele já está com a textura. Ó, gostosíssima. Então, nós temos cinco litros aqui de sabão. E agora, nós vamos usar o Laurio líquido caseiro que nós fizemos, tá? Vamos colocar aqui, 50 ml. Para melhorar a cor. Super, 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 super simples. Vamos ver a consistência dele. Posso pegar esse patinho aqui mesmo, que eu peguei. Ó. Como a gente sabe que vai engrossar. O anil, o anil potencializou ele e o bicarbonato também. Além de o sabão em barra ser de forte limpeza, né? Tá ali, limpeza pesada. Nós só vamos deixar descansando um pouquinho. Porque eu usei a água quente. Tá? Mas estão vendo, ó. Já está encorpando ainda mais, ó. Está ficando mais homogêneo. Mais grudadinho, vamos dizer assim, né? Tudo junto, misturado. Então, nós vamos deixar descansar. Ou esfriar. E já, já voltamos, tá? Com o nosso sabão simples. Com o nosso sabão potente simples. Pouquíssimo gasto, pouquíssimo. Uma barra de sabão de bicarbonato aqui, R$1,99. Nem R$5,00. Tá? Então, não vamos deixar descansar. Bom, gente. O nosso sabão simples. Bem simples. Já descansou. Já esfriou. Olha. Com uma barra só de sabão. E cinco colheres. De bicarbonato. De bicarbonato. Com 50 ml. De alinho. Eu vou dar uma batidinha, gente. Com uma batedeira para dissolver isso aqui. Para saber se eu coloco mais água. Ou se eu deixo assim. Porque depois. Como ele foi feito com bicarbonato. Depois ele vai. Com certeza enrejecer. Então, eu vou pegar a batedeira. Que tá aqui do lado. Que a gente já deixou. E vamos dar uma batidinha. Não vamos mais. Soltou o fio. Justamente na hora. E... Agora sim. Já, já eu volto. Bom, gente. Já dissolvi. Para o nosso vídeo não demorar. Olha como é que está o nosso sabão. Vamos ver. Vou pegar aqui uma concha. Só que eu vou colocar um pouquinho mais de anil. Que eu quero um pouquinho mais de corzinha nele. Quero ele mais bonitinho. O anil. Caseiro que eu fiz. Vocês já devem estar vendo. Eu vou colocar. Mais 50 ml. Para dar cor. Olha o meu sabão. Deixa eu fechar aqui. Para não derramar. Porque eu só mexo em derramar. Porque depois aqui. Esse sabão. A gente vai misturar com água. Então, eu fico com uma colher daquela ali. Olha que cor linda. E vou acrescentar. Um pouquinho de água fervendo. Aqui tem um litro. Como eu falo com vocês. Coloquei 250. Para ficar do jeitinho que eu quero. Tá lindo o nosso sabão. Simples, simples, simples. E veio assim. Colocou, né? Soda. Colocou um monte de coisa. E rendeu, hein? Rendeu. Tá perfumado. Porque o sabão é perfumado. O sabão é perfumado. Eu vou pegar agora com essa. Para ver como é que tá. Porque a gente sabe que depois ele vai engrossar mais, né? Então, você que me pediu para fazer um sabão simples. Porém, potente, tá? Muito potente. Muito potente mesmo. Ó. Eu vou colocar um pouco mais de água. Ficou só 400. Coloquei 600. Ó. E ainda está. Não coloquei laurel. Olha a espuma dele como é que tá. Olha. Olha. Eu vou colocar essa água toda. Um litro de água quente. Perdoe, gente. Telefone tocou. O nosso sabão está lindo. Lindíssimo. Sabão caseiro. Somente com uma barra. De sabão IP. Na hora de engarrafar, você pode peneirar. Tá vendo? Não está babento. Tá lindo. Eu vou colocar ele em uma garrafa. É só pegar a garrafa ali. E já volto, tá? Gente, eu tirei um pouquinho da espuma para poder engarrafar. Eu não estou com muita garrafa. Vou colocar em algumas, tá? Assim que eu terminar de engarrafar, eu volto com vocês. Gente, terminei de engarrafar agora. Tá? Aqui são três litros. Em cada uma dessas garrafas aqui um litro. Seis. Aqui deu um litro e um pouquinho. Quase dois. Então, eu vou colocar sete litros. Tá? Nosso sabão com uma barra só. Uma barra. De IP. Deu sete litros. De sabão líquido. E ele é branqueador. Ele é para lavar. Branqueador, não vou falar branqueador. Ele, você pode lavar tanto roupa clara como roupa escura. Mas ele contém o bicarbonato. Que limpa. Tira aquelas manchas da axila. Que eu costumo tirar. E o anil também. Tá? Então, é super potente. Gente, super potente mesmo. Eu gostei muito do resultado. Tá? Espero que vocês também tenham gostado. E vamos colocar um pouquinho de água aqui. Para ver a espuma dele, né? Ver se faz espuma mesmo. Não é isso? Não sei se vai dar para vocês verem. Não choveu o suficiente aqui dentro. A gente tira aqui na garrafa. E ó. E se vocês acharem que ele ainda está grosso. Porque eu coloquei mais um. E estou vendo que ele está bem grosso. Coloca na garrafa. Ele fica bem grosso. Pode acrescentar a água. Desde que você veja que não está perdendo a espuma. Tá? Acrescenta mais um litro. Eu acrescentei. Então, aqui deu sete. Como é que ele está? Tá? Vou colocar até meu paninho aqui. Meu paninho de ajudante. Pede molho nele já. Na água que restou ali no baldo. Tá? Então, gente. Fiquem com Deus. Que as bênçãos do Senhor caiam sobre suas famílias. Tá? Caiam ou não. Venham sobre suas famílias. Abençoando. Trazendo prosperidade em todas as áreas. Na saúde. Aquele que está doente. Que levante. Que o anjo do Senhor toque você agora. E você se levante. Força. Você que está desanimado. Crie ânimo. Depressão. Manda embora. Assim como eu mandei a minha. Vamos mandar. Vamos trabalhar o dia todo. Porque enquanto é dia, trabalhar. Enquanto é dia, trabalhar. Tá bom? Então, fica aqui a nossa receita. Né? Da nossa amiga que pediu um sabão econômico. Que não gastasse muito. Não gastamos muito. Tá? Vocês verão durante toda a receita. Beijão. Tchau. 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 Tchau.